Cê é louca hein cachorreira Elas ainda estão mijando aquele velho guaraná Cê acredita nisso? Aí estilo do funk Mais uma pedrada em filha da puta Aí eu posto uma foto, escrevo localiza pra ver se ela me procura Não é que eu esteja infeliz desse jeito o cachorro se vira na rua Seria uma ótima ideia eu voltar pra minha casa, eu voltar pro bombom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Ela me nega, diz que não me quer e que eu não faço confiança Se eu vou pro Mandela eu fico sem ela, já posso perder a esperança Que um dia eu voltar pra minha casa, eu voltar pra minha dona, eu voltar pro bombom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Eu falo que volto, mas eu sei que fico, eu já percebi que ela não quer nada comigo Então vou embora, então vou embora, vou me jogar no mundo Vou virar um dog vagabundo Vou virar um dog vagabundo Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela Aí eu lembro do amor com ela, ai meu Deus como era tão bom Aí eu lembro do sorriso dela, aí eu lembro do corpinho dela, aí eu lembro do amor com ela Ai meu Deus como era tão bom Mais uma vez, ó Cê é louca hein cachorreira Elas ainda estão mijando aquele velho Guaraná Cê acredita nisso?